É que é tudo, você sabe que é parecida, eu vou ver o mundo É tanto a ver você, você quer me matar de mim A minha vida é de você, você quer me matar de mim Você quer, você quer, você quer me matar de mim É uma vez que está passando por mim, a minha vida é de mim A minha vida é de mim Passa-me-pap, passa-me-p いi-i-i-ik Passa-me-pap, se quiser me matar de mim Vou ter você, você quer me matar de mim Passa-me-pap, passa-me-pap, passa-me-pap A minha vida é de mim Passa-me-pap, se quiser me matar de mim Se quiser me matar de mim Passa-me-pap Não sei o que eu não estou vivente, mas eu já sei o que é tudo Você só fez a decisão, eu morri no mundo Pra ver você, eu já esperava que eu segui Você só fez a decisão, eu morri, se for um desejo, eu nunca morri Jorando por mim, agora eu venci, tá curado de mim Você só fez a decisão, você só fez a decisão, você não está cansado de mim Você só fez a decisão, você não está cansado de mim Você só fez a decisão, você só fez a decisão, você não está cansado de mim Você só fez a decisão, você não está cansado de mim Você só fez a decisão, você não está cansado de mim Se inscreva no canal.